um salve a todos estamos em mais uma aventura mais um local abandonado e acompanhe mais um vídeo aqui no canal ali passa a rodovia vamos em direção então a mais uma construção antiga abandonada um pouco do trajeto aqui tem bastante capoeira aqui no local está tomado por mato e possivelmente nessa casa morava macumbeira e ela está abandonada há mais de 40 anos com muita capoeira que é muito mal até o acesso que é um pouco complicado que morava então um macumbeiro aqui nessa casa tem muito mata ao redor um capoeira alto é só o perigo de alguma cobra a matéria é uma casa de madeira está tomado de mato a dimensão aqui dessa casa do local bem pessoal é não vai ser possível entrar nela é precário aqui não tem como entrar tá difícil acesso vou mostrar essa parte aqui da casa ela tá toda a tomada de madrugada quase ninguém Um pequeno registro aqui, uma casa de madeira Então ela tá bem esvaletada E o acesso dela A parte interna aqui tá muito ruim, muito ruim mesmo